Filipinho 013, manda pra mim na sapeca Filipinho 013, vou te falar legal Filipinho 013, eu vou te falar legal Que elas querem ser famosas na rede social Elas querem ser famosas na rede social Ai Filipinho, eu quero ser famosa Então grave essa espiranha Esse é o canal Só Bailão Vai gravar story, me botando de 4 Vai gravar story, me botando de 4 Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando Filipinho 013, manda pra mim na sapeca Manda pra mim na sapeca Filipinho 013, vou te falar legal Filipinho 013, eu vou te falar legal Que elas querem ser famosas na rede social Elas querem ser famosas na rede social Ai Filipinho, eu quero ser famosa Então grave essa espiranha Sentando no pau Sentando, 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 sentando no pau Então grave essa espiranha Então grave essa espiranha Manda pra mim na sua mãe Então grave essa espiranha Elas da genadal Então grave essa espiranha Elas da genadal Vai gravar story, me botando de 4 Vai gravar story, me botando de 4 Tá gravando? Tá gravando? Então grave ela me mamando Me mamando Me mamando Me mamando Me mamando Me mamando É rico, pai Eu não me mamando Me mamando Então grave ela me mamando Me mamando Me mamando Me mamando Me mamando Me mamando Então grave ela me mamando Elas da genadal É uma novidade Acerta aí Só bailão Tchau, tchau, tchau.